Pela primeira vez em Portugal, um jogador de futebol recusou-se a ficar em campo perante insultos racistas. Aconteceu no domingo, no estádio do Afonso Henriques, em Guimarães. Durante o jogo entre o Futebol Clube do Porto e o Vitória, aos 71 minutos, o maliano Moussa Marega, avançado do Futebol Clube do Porto, retirou-se do campo cerca de 10 minutos depois de ter marcado o segundo golo dos portistas, depois de alegadamente ter sido insultado pelos adeptos da casa, pelos adeptos do Vitória, insultos racistas. O jogo esteve interrompido durante alguns minutos e apesar de os companheiros terem tentado mover o maliano, de sair do campo, o avançado do Futebol Clube do Porto retirou-se mesmo, claramente revoltado com as bancadas. A situação gerou já várias reações dos mais diversos quadrantes, a Federação Portuguesa de Futebol, Liga de Clubes e hoje mesmo o próprio Primeiro-Ministro António Costa e o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, também reagiram a toda esta situação. O caso tem tido igualmente repercussão na imprensa internacional, sendo que esta não é a primeira vez que o jogador de futebol se revolta perante insultos racistas. Já a esta época, aliás, Mário Balotelli, a Itália, o brasileiro Tyson, na Ucrânia, ameaçaram retirar-se do campo depois de serem alvo de insultos racistas por parte dos adeptos das equipas adversárias. Em Inglaterra, este tipo de casos também se tem sucedido com alguma frequência, inclusive já houve várias pessoas que foram banidas dos estádios durante cinco anos. Em Portugal, este tipo de comportamentos é punido, segundo o Código Penal, com uma pena de prisão que pode ir dos seis meses aos cinco anos. é ainda penalizado pela Justiça Desportiva, com sanções que podem ir de um a três jogos à porta fechada para os clubes. Caso se confirme, obviamente, que o clube teve algum tipo de influência no comportamento dos adeptos. Até a próxima. Até a próxima. E aí E aí Obrigado.